Olá pessoal, bem-vindo a um vídeo do canal do Filipe e hoje vou trazer dicas incríveis, avançadas e truques para o seu jogo de Animal Crossing New Horizon. Quando você estiver andando pela sua ilha e tiver um animalzinho se coçando e você escutar o sonzinho de pulga pulando nas costas dele, você vem com a vara de caçar insetos, lente e vrap nas costas dele, você vai pegar a pulga e catalogar. Por falar em catálogo, todos os itens que você pegar ou comprar, tanto na sua ilha como na Ilha do Amigo, eles ficaram registrados no seu catálogo. O seu catálogo ele fica no caixa eletrônico dos NUC e lá você pode pedir até 5 itens todos os dias. Por exemplo, se você foi na casinha do seu amigo lá e você viu que ele tem uma mesa incrível, você pede ficar essa mesa no bolso, depois você visita ele novamente e ele vai dropar o item em forma de folhinha. Você apenas vai pegar a folhinha, colocar no seu bolso e soltar ela novamente no chão. automaticamente, lá no seu caixa eletrônico, esse item vai estar catalogado e estará pronto para você fazer pedido dele. Você pode comprar até 5 por dia, ok? Após você fazer 100 compras no NUC Shopping, você desbloqueia o aplicativo do NUC FONE e aí você não vai precisar mais ir na prefeitura, ficar comprando, você desbloqueia o seu NUC FONE. As noites, fique atento, olhe se o céu está limpo, cheio de estrelas. Com certeza vai ter uma estrela cadente. Quando você escutar aquele sonzinho de estrelas caindo, você com o direcional olha para o céu e segurando nada nas mãos, você aperta A. Ele vai juntar as mãozinhas, fazer uma oração e fazer um pedido. Faça 20 pedidos e você terá na manhã seguinte, na área da praia, vários pedaços de fragmentos de estrelas. E você fazendo o pedido 20 vezes, você vai garantir o máximo de estrelas, fragmentos espalhados pela praia no dia seguinte. Chacoalhe suas árvores todos os dias, porque pelo menos duas delas, além de ter abelhas e dinheiro, duas vão cair móveis, isso mesmo, móveis das árvores. Uma folhinha verde vai cair e tem duas folhinhas. Tem duas árvores com folhinhas na sua ilha e nas ilhas misteriosas também você vai encontrar a árvore que tem a folhinha. Então, bora chacoalhar. Uma dica também na hora de pegar seus peixes, é confiar nos seus ouvidos e não com sua visão. Quando você jogar a isca e o peixe for fisgar, feche os olhos e tente escutar apenas o som do peixe pegando a isca. Quando ele puxa a isca, ele faz um sonzinho diferente. Então, fique atento nesse som com os olhos fechados, que vai dar mais certo do que você olhando. Confia em mim que vai dar certo. Toda vida que você encontrar aquele buraquinho no chão brilhando, da cor dourada, dentro vai ter um saco de dinheiro. Então, esse mesmo saco, você planta ele nesse mesmo buraco que está brilhando e vai nascer uma árvore. Em dias, esse dinheiro seria triplicado porque essa árvore vai brotar dinheiro, isso mesmo. Você pode fazer uma plantação só de árvores de belros. Uma dica da cor dos balões. O balão vermelho geralmente não é regra 100%, pessoal. Às vezes dá uma diferença, mas é quase 100%. Todos os balões que tiver de presente a cor vermelha, ele vai vir um D, um DUI, né? Vai vir um recipiente. Os amarelos vão vir dinheiro, mas também, de vez em quando, pode vir uma peça de roupa. Os verdes vão vir um móvel, né? De casa. E os azuis vão vir materiais para craftar, que é argila, pedras, enfim. Mas lembre-se que não é 100%. Às vezes, no meio deles podem vir uma peça de roupa. Todos os dias, vá no caixa eletrônico para você ganhar no que mais. Após 7 dias seguidos, você vai ganhar 300 milhas diárias. Na sua ilha, sempre vão ter 4 fósseis. Então, todas as manhãs, quando for começar o jogo, vá procurar os buraquinhos que tem 4 fósseis. No evento de Páscoa, vai estar misturado. Então, quando você pegar 4 fósseis, já sabe que os outros vão ser só ovos. Então, não precisa perder tempo. Sempre que você perceber que tem uma fumacinha saindo da chaminé de onde as casas, é porque tem um villager dentro de casa. Não se esqueça de entrar lá, porque ele pode estar fazendo algum DIY. E aí, você fala com ele e ele vai te ensinar a fazer o que ele está fazendo. Você também pode deixar os villagers vestidos com a roupinha que vocês querem. Pelo menos, mais ou menos. Você registra lá na lojinha de roupas, naquelas roupinhas que estão na parede. Você vai lá, clica e coloca uma estampa sua. Mas só várias estampas que você criou. Não adianta colocar estampas que você baixou através de QR Code. Então, a estampinha que você criou, você registra lá. E você vai ver que os villagers, de forma aleatória, eles vão usar as roupinhas que você criou. Então, já precisou todo mundo com a roupinha com seu nome, uma roupinha todo mundo com a roupinha padrão. Então, coloca lá as roupinhas e aguarda que os seus villagers vão usar. Os meus villagers usam sempre a roupa da Lady Gaga. O seu storage, o seu inventário aumenta a partir de que você aumenta a sua casa também. Então, não se esqueça de expandir a sua casa, que seus espaços lá dentro de casa, no storage, também vão aumentar. Os espaços chegam até 1600, depois que você consegue aumentar a sua casa ao máximo. E é isso aí, pessoal. Isso foram algumas dicas de Animal Crossing desse vídeo. E se quando rolarem mais dúvidas, eu vou fazer mais vídeos com mais dúvidas rápidas. Pra você não ficar perdido nesse jogão. Então, gente, aguardo vocês no próximo vídeo de Animal Crossing. Até mais e bye bye. İstanbul itaio nós vamos lá. Nós vamos lá. vai. Tchau.